O Roger, vem o cruzamento, o desvídeo de cabeça, gol! É direito de Carlinhos, que cruza na medida para a cabeçada de Thiago Silva. Perdida que Adriano Magrão salvou, Thiago Silva faz o Jacaré entrar. Uma avenida que não a desperdiçou. Chute forte, que Guilherme não... Primeiro sarra, Thiago Silva mandou a pancada, o argentino não segurou. Pênalti para o Fluminense, Thiago Silva bateu e empatou. Thiago Silva cobrou mais um pênalti e mais uma vez deixou tudo igual. Não dá bobeira não, olha aí. Thiago Silva. E eram apenas três. Thiago Silva armou o chute, ainda ele para o pé direito, bateu para o gol! Esse é forte no jogo aéreo. Saiu o cruzamento para a pequena área. Está autorizado o Thiago Neves, jogou lá dentro, a bola sobrou, um giro, gol! O Fluminense, muita marcação, cruzamento, subiu o Thiago, gol! Silva, perto da bola o Dario Conca, Thiago bateu, golaço!